Nesse episódio eu quero mostrar para você a cirurgia propriamente dita. Então eu peço que você venha comigo e juntos nós vamos ao centro cirúrgico onde você vai entender a derivação ventrículo-peritonial. Essa simulação tem por objetivo explicar para você como funciona o implante da derivação ventrículo-peritonial. O paciente sob anestesia geral, deitado de barriga para cima, é submetido então a três incisões. Uma na região frontal, outra na região parietal posterior e uma terceira incisão na região abdominal, próximo à cicatriz umbilical. Nessa região frontal é feita uma trepanação, que é a abertura do osso, aberta a duramater e esse catéter de silicone fino com a extremidade furada é então puncionado e colocado dentro do ventrículo onde existe o acúmulo de líquido caracterizando a hidrocefalia. Por baixo do couro cabeludo, esse catéter é direcionado e a válvula então, que é esse dispositivo, é acoplada no sistema. Através de um catéter tunelizador subcutâneo é estabelecida uma comunicação entre a cicatriz parietal e a cicatriz abdominal. Retirado o mandril, que é a parte interna desse catéter o catéter então é introduzido e passado por toda a sua extensão. Essa ponta do catéter, que seria mais longa e no caso viria até essa região, é então introduzido dentro da cavidade peritonial. Dessa forma, o excesso de líquido do crânio é passado pela válvula que permite que, de acordo com o seu ajuste pressórico drene mais ou drene menos e pela extremidade distal é oferecido para a cavidade peritonial. Dessa forma, tratando o distúrbio hidrodinâmico. Com 10 dias, o paciente é convocado em uma consulta e em ambiente de consultório, os pontos cutâneos são retirados. Como é que foi a sua rotina? Como é que foi as expectativas nessa situação? Bom, em primeiro lugar, eu já estava, digamos assim, preparado psicologicamente para isso porque eu tinha lido o seu artigo, o seu livro que eu sabia o que ia acontecer. Então não foi uma surpresa para mim tudo isso. E é importante dizer que, como eu confiava muito em você, eu fui e enfrentei a coisa toda sem medo. Vou morrer, vou isso, vou aquilo. Eu fui de peito aberto e pronto. E deu tudo certo. E você achou a internação rápida? Sim, achei rápido, achei rápido. Achei rápido. E só uma coisinha, eu gostei também do fato de você não passar um monte de remédio depois da operação. Até fiquei surpreso. Mas achei ótimo. Porque eu detesto remédio. Agora você já sabe como é a cirurgia para o tratamento da hidrocefalia de pressão normal. No próximo episódio, eu vou mostrar para você como funciona o processo de reabilitação e os cuidados no pós-operatório do paciente submetido à derivação ventrículo-peritonial. Eu espero você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto